Bom dia, hoje é um dia muito excelente, o Maka Sankranti, mas no mundo as pessoas não sabem o que é isso, porque aqui nem tem o Rio Ganges, mas se você não pode tomar banho no Ganges hoje, então você pode fazer as orações ao Ganges, que são os astra que você canta, uns versos, que se você fizer isso, cantar essa música ao Ganges, você vai obter o mesmo fruto de tomar banho no Ganges. Se você ver o globo, o globo, a linha que é chamada Maka Sankranti, o que é chamada? Trópico de Capricórnio, em português. Uma linha like this? Uma linha... Um horizontal, outra linha também. e para uma linha paralela. Então, isso é uma linha paralelas, por isso, O que é a linha? O que é a linha? No globo, é a linha. Gurudev, ele também deu uma lição sobre o Mokorkan. Como ele escreveu? Ok, só um segundo, Pirobakti e Delhi é amanhã? Não, não, o Grudeva é o leitador. Você vai encontrar agora? Não, mas no calendário. Não, não, calendário não. O que você recebe já faz um ano? Você só escreve, então você não vai ter o calendário. Eu vou deixar aqui e pra ver. Se 1, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Aqui. 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 Essa é a class. Deixe eu ler? Ok. Deixe eu ler? Deixe eu ler. In Sra. Gukta Vedanta, Nani Goswami, Naya Mokrasanti. Dhanabhraam, O Guruji, O Guruji. For Mokrasanti, the anniversary of the day Ganga is descended to this world. Sra. Nani Goswami Maharaj gave class about this holy day in Hindi. The summary of the translation given by Sra. Nani Goswami Maharaj as a father. There are many lines on the earth, like the equator, the tropics of the sensor, and the tropics of the Capricorn. In the Sanskrit language, these lines are called the rekhas. In the Vedic astronomy, these rekhas are called the Bhumabdha rekhas, Karkat, and rekhas, and Makarekhas. In this, in its travels, the sun is always somewhere between these lines due to which the rest of the Makarekhas is called the Makarsankranti. After that, it comes back to either the two lines. Surya sun gives the life potency to the living entities because of its connection with Surya. The Makarsankranti is very auspicious. On the day, almost everyone with any connection to the Vedic or Indian culture takes birth, enter in the Godaburi, and Jyamuna, Ganges, or any other river or the ocean. This take place, especially in India, that is also goes on the psalm. Excellent around the world. On this day, the auspicious is giving donation to others. Yudhishtri Maharaj gave so much in charity to this day, and he had this family has nothing left. He was praised for this all over the world. While he was taking rest, the night a flock of swans were flying overhead and talking to each other. One swan said, I never saw such a big donor as Maharaj Yudhishthira. Another swan replied, Do not praise him so much. If you want to know who is the best donor, it is Rekka Muni. How? Jidhishti is a great emperor. His wealth is incomparable. Therefore, though he gives so much, he is only having a part of his wealth. Rekka Muni has no kingdom, nothing. He does silence and silence. When the farmer takes the grains from the field and some of those grains fall into the ground, and this Muni goes and collected those grains like barley and wheat, and cleanses and roaches them, and then distributes them. He never thinks of his own welfare. Jidhishti Maharaj was listening to all this because he understood the language of the birds. On the next day, he asked Krishna, Who is Rekka Muni? He told Krishna what had transferred the previous night, and Krishna then took him to the Rekka Muni, and who was Rekka Muni. and then they all converged together. If one gives a donation to this auspicious day, this is his next life, he will never give in one's life. That's because this day, we are listening to the someone who lives like. Yesterday, it was my question going to, in the, this is the Genghis river, all India's windows, we live very hard, when someone go to bed and take birth. When I was little baby in India, I used to take birth with my father, on this very day. I remember that, although this was very cold, still I would want it. On the day, all the bathing guards are full of hundreds of thousands people. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We come back, we're all right. Thanks. We're here. Thank you. Onde está o marido? O que a Capricórnia quer? Rumar de Areca, que é tipo o Equador, né? Divide a terra no meio. E aí tem o Carcareca, Trópico de Câncer, Macareca, Trópico de Capricórnia. Então, no caso, quando o Sol... Então, enfim, está falando aqui do movimento do Sol, né? E aí, que... Enfim, hoje tem a ver com a entrada do Sol em Capricórnia, passando por um movimento do planisfério, alguma coisa assim. E aí tem esse dia que é muito sagrado pra você tomar banho no Rio Ganges. E especialmente também dar em doação, no dia de hoje. Porque... E aí o que acontece? O Yudhisthira Maharaj, nesse dia, ele deu muita doação. Tanta doação que, tipo, acabou com tudo que eles tinham. Só que aí o que acontece? O Yudhisthira Maharaj ouviu que consegue entender a língua dos pássaros e dos cisnes. E aí ele ouviu os cisnes falando que, na verdade, tinha alguém melhor que ele, que era esse Dekamuni. Que era uma pessoa... Dekamuni. Dekamuni. Que era um sábio que... Que ele não queria nada pra si mesmo. Que ele fazia. Quando alguém dava em doação, caíam uns grãozinhos, ele pegava esse grão, né? Roasted, né? Enfim, ele pegava esses grãos e depois dava pra outra pessoa. Então, assim, ele era muito grande, grandioso e tal. E aí, depois... Depois... No dia seguinte, o Yudhisthira Maharaj perguntou pra Krishna quem era a Dekamuni. Aí Krishna falou que ele tava embaixo de um carro de bois. E aí, o Yudhisthira Maharaj foi até lá... O que aconteceu? Ah, tá. Então, aí depois o Yudhisthira Maharaj foi lá falar com esse imune. Então, hoje é um dia muito glorioso pra dar em doação. Se alguém der alguma coisa em doação no dia auspicioso de hoje, na próxima vida, ele nunca vai necessitar de nada. Tipo, nunca vai ficar faltando nada. Porque hoje, esse dia tem a ver com o movimento do sol e o sol da vida. É isso, né? Não, e também falou que hoje, no Rio Ganges... Para um grudeu falando aqui, quando ele... Quando ele era pequeno, ele sempre ia tomando banho no Rio Ganges nesse dia com o pai dele. Apesar de estar muito frio, ele tomava banho no Rio Ganges. E... Lá na Índia é frio agora, né? E aí, todos os gatos no Rio Ganges estão lotados hoje, lotados. Muita gente tomando banho no Ganges. Quando ele estava com o Muttura com o Gurudev, eles estavam em superação especial. Então, para esse lugar... E os brajavásis são tradicionados na Braj, Mutturá, Vrindávã. Eles dão muita dança, eles dão também. Eles dão dança hoje, quechri, quechri, quechri? Não. O que é quechri? Raisa e dhal. Eles dão também dão dança. Eles estão tomando bada em Gangas, ou em Joguna, e depois de tomar bada, Ganga, Joguna, eles estão dando uma danação para isso. E se você for Gariraj, Govardham, as pessoas estão fazendo Parikrama, eles estão dando uma danação. Porque hoje, essa danação é chamada Akchai. Imparsible. 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 Imparsible, não? Uma é sua Akchai-titya, hoje também. E se você for Gariraj, Drahman, Vaisnã, cão, porque você também vai receber a Akchai-thal. Akchai-thal, o que significa? Imparsible. 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 Fruits. Então, essa é a tradição. Isso tudo está acontecendo. Isso, eles também também são vestidos. Eles também precisam distribuer no nosso prédio, meinas, vest prodigia, vergonhas e salão. Às tereis. Muitas é, são vestidos para o próprio prédio, para as lojas. Tereis que o seu Grace Lee vai receber uma preceção. Sim. Por exemplo, na Tentra, E por um ano, nós não podemos terminar. Eles dão essa mensagem, e depois de 12 horas, porque depois de fazer um bai e fazer um puja, mas na tradição eles estão fazendo puja, mas eles estão fazendo o raja, govardhan, etc. Então, quando os sadhus vêm, eles dão essa mensagem. Então, hoje, todos os brahmachari, todos os sãnés, tenho que ir embora. O que quem é aqui? O que você quer ir? Que vocês quiserem. Gostei para comer. Apenas, eu lembro... Gurdepa disse, que todos os brahmachari devem ir. De que não se esteja na templa. Only Gurudev, and that time the manager of that temple, that time his name was, what is his name? Kunja Bihari Prabhu. He is the disciple of also Bhagavad Gana, Kesa Goswami Maharaj. Kunja Bihari Prabhu. He was very, what is it called? Fat body. He speaks very strict also. He is Bihar, same Gurudev. What is it called? Bihar. I don't know the same village or not. I think not the same village. So he was the temple commander of our Kesa Goswami Maharaj. The Gurudev told, today only Kunja Bihari Prabhu will stay and I will stay. And everybody helps you. Wow. Then everybody goes, even not Pujari. No one. After breakfast, all you are going. And to collect that. But who will do mid-day ardeen? And who will cook for our lunch? Because we will return back. We will go into, what time? I think in 8.30 or 9 o'clock. Gurudev told everybody to go. All Brahmachari, Sannasi, everybody to go. Then I remember that day, Gurudev himself also cooked the Khechadi. Gurudev, he cooked. And when we return back, about 3 p.m. or 4 p.m. Then we saw. And Gurudev himself also went. And what is it called? Doing ardeen. Gurudev doing ardeen or what is it saying? Kunja Bihari Prabhu, he also doing kirtan. That day, actually today, only Khechadi Prasad. You have the Khechadi Prasad, you know? Mixed with many kinds of vegetables. I saw, right? And another one was also doing kirtan. So, what is it called? What is it called? Papadam. 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 Khechadi. Dahi. 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 Dahi means? Yogurt. Yogurt. Maribu. Maribu. Sima. Okay, when we returned back, 3 to 4 p.m., still Gurudev also did not eat. He offered everything, he did not eat. Then he told, no, all the bramachari, then Gurudev told. I will today also serve all the brahmachari. No. Gurudev, ele cozinha, ele cozinha, ele cozinha, ele cozinha, ele cozinha prasada para todo mundo. E o prasada, você não pode imaginar quando Gurudev cozinha da khechadi. Foi assim, com o açúcar, e cozinha com a Dieta Simati Radhika. Eu lembro isso, eu não posso esquecer. Um dia... Gurudev disse. Gurudev disse, não, não. Ele disse, não, não. Um dia, um dia, seis ou sete horas, ah, o que gostou de dar, e gastei de dar, a khechari. Ele disse, eu, distribué-on- val, então, os brahmagesa turnam de lai, Gurudeva é no pasto, no, no. Gurudeva é muito stubborn, às vezes. Se ele diz, se ele diz, se alguém vem, ele vem, então Gurudeva está wincem. Então, Gurudeva é muito stubborn, está bom? Sempre t fique com seu próprio trabalho e o prasad. E então, na noite, o Grudeva, no dia 7, ele nos deu a rikatha, e glorificou essa katha, que ele disse. Mas isso foi naquele dia? Na maioria das vezes, essa é a katha, que ela foi na área de metrônia. Aonde ele disse que O que ela foi na parte? E é a katha? Hoje, agora, ele disse que, como a Pinaguayete, e como a Pinaguayete? Entendem, como a Pinaguayete, e aí também há muitas prasadidas com a perág. E assim, Srimad-Bhagavatam experimentou em Sagar Maharaja. Sagar Maharaja fez 60,000 sangres. Sagar Maharaja, ele fez a vow, I will perform 100 horse-fire sacrifices. That is called Asamidriyaka. Then, he performed 99 horse-fire sacrifices. Then, just his last one. That time, Indra is thinking, the king of heaven, Indra is thinking, if Sagar Maharaja performed 100 horse-fire sacrifices, then he will get my position. For this regard, Indra disguised one form, and he stored the horse and put in the ashram of Kapil Dev. Here, Pramanas went to the fire sacrifice, to do mantra and everything. Then asked Sagar Maharaja, where is your last one horse to fire sacrifice? Asramidriyaka. That time, they could not find out where the horse. They were searching here and there. They could not find out. And that time, Sagar Maharaja, 60,000 sangres, they were also searching. When they came in the ashram of Kapil Dev, they said that Kapil Dev, that time Kapil Dev also meditated to love. Yes? At the horse in their ashram. That time, Sagar Maharaja's son, they disturbed to Kapil Dev, thinking, oh, you stole our horse, and just you pretended to meditate, and just close your eyes. They also tortured to Kapil Dev Bhagawan. Then Kapil Dev opened his eyes, and there was fire coming. Then all the sons of Sagar Maharaja, 60,000 sons, they completely were transferred into ashes. When Sagar Maharaja heard these things, then Sagar Maharaja came, and stopped Stuti to Kapil Dev. Please give mercy. Then Kapil Dev told, already I gave curse, and all your sons automatically transfer into ashes. Because how they will be delivered from this material world. That time Kapil Dev Bhagawan, he told, if anybody to bring the gangage, from Sattva Luka. Because in Sattva Yuga, when Bali Maharaja, he performed his fire sacrifice, then Bamandeep, he came, then Bamandeep manifested his legs, one leg, he took Pali Maharaja, and Prithivi Luka, another leg, he measurement, and took his, what is called, Sarga Luka, and another leg, he put on the head of Bali Maharaja, and pushed down in Patala Luka. This thing, right? But when Bamandeep Bhagawan, he went to Sarga Luka, and also going, and to Sattva Luka, and touched the Brahma Kattava, in the level of Harida. And that time, Brahmaji, he also worshiped the ludicrous feet of Lord Bamandeep. That food bathing water, he kept in his common door. And actually, that is called, the Ganga Jal. What is the Ganga? Ganga Jal, that is called, that is there. And another also, Ganga Devi, her name is Ganga Devi, she is the very nearest and dear, Sakhi of Srimathi Radhika. You read, what is the Mother Smitha Radha, and the Ganga Devi's Katha is also there. So, one Sakhi is of Srimathi Radhika, her name is also Ganga, and another is of Ganga, the food bathing water of Bamandeep Bhagawan. And, and that food bathing water, Brahmaji, he kept in his common door. So, Kapil Dev told, if anybody bring, this water of the Gangas, from Sattva Luka, Brahma Luka, and just touch the water of the Gangas, then all your sons, they will be delivered from him. And all their offensively, just, so for their Ganga, they will be delivered from him. So, they will be delivered from him. And, if you touch the water of the Gangas, then all your sinful activity will destroy. But, if you take the Darshan, of pure devotee of Lord, then all your sinful activity will destroy. And, so, the Darshan, If you commit the offences, the lotus people will destroy. If you chant Holy Names, then all your sins, everything will destroy. If you take bath in the Gangas, then all your sinful activity will destroy. But, just to take Darshan, the Suddha Bhakta, and pure devotee of Lord Vaishnava, Vaishnava Darshan, then your sinful activity will destroy. Darshan, Darshan, Povitra, Karoj, Darshan, Naamno, Bhaved, Bandhu, Akshan, Savituri, Jatha. Darshan, Naamno, Bhaved, Bandhu, Just taking Darshan, Vaishnava, then all your bandes of Maya, will destroy. Darshan, Naamno, Bhaved, Bandhu, Akshan, Savituri, Jatha. Darshan, last line, first line. Because, Shastra also explains how the conditional soul, they will differ from this material. They have no idea, they have no any faith, also any spiritual things. Kholijuga is more, more coming, e a condição de sônia não tem fé. E, então, eles também, eles também, eles perguntei na fé. Um pouco de fé e mais influência da kali, eles também perguntei na fé. Então, para esse lugar, o Sastra explica, como eles se entregam do material de esta matéria? Então, a purãn, se você pegar a darsana de Vaiçnava, todos os seus filhos são os filhos. Darsana-nam-no-vaved-bandho, darsana-nam-no-vaved-bandho, se você pegar a darsana de Vaiçnava, e o que é? 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 Mas, se você pegar a darsana de Vaiçnava, o que é? 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 Isso é muito importante. Darsana-nam-no-vaved-bandho, akshano-sabitur-jatha, 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 O que é? 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 No." O que você quer de saber? Você consegue a escutar! O que é a darda Black Noett sur o que é? O que é? No. Dois dizer que o que é? Veja. Darkness, descendo. In the same way, just taking darsana, Vaiṣṇava, Vaiṣṇava darsana, then all you see will. So maybe your question will come in, one day I told you, do you hear darsana Vaiṣṇava? So why not sinful, actually remove from my heart? Then Śāstra saying, you are taking bath in the Ganges. Bath that is called the Jatha Kunjara Saucavat. Kunjara Saucavat means season. What did I say? Remember, no? What did I say? And Kunjara means? Elephant. Elephant also takes bath in the Ganges. Ganges. And his body also is clean. You know? Very clean. Elephant is also clean their body, with the water. With the trunk, they put this and this. And body neat and clean. But when elephant comes out from the Ganges, then again taking the dust, and put whole body. The same way, conditional soul, just taking darsana, the operation of their body, also purified. All their sinful activities, and packed every day. But again, they also have committed sin, and aparata, worship. So, for this regard, they are not, they are not, purified. How do they go? For this regard, no? We should not, and, committed offence. Sadhu, Guru, Vishnava. So, now coming in this way, that I also told, Kapil Dev Bhagavan, he told to several Maharaj, in your dynasty, any person, will bring the water of the Ganges, from? Where? Swarga Loka. Sattva Loka. Sattva Loka. The place of Gramaji. Gramma Loka, Sattva Loka. Sattva Loka. And that water, in the commandment of Brahmaji. That is the water of the Ganges. That is the forbidding water of Lord, Baman Devi. So, Srimad Bhagavatam, discusses these things also. How Ganga Devi descended, from Sattva Loka to this. In the dynasty, there was several Maharaj, many, and great kings, they came, then they performed hard studies, many years. Thousand, thousand years. But, no one, to attain, to Sattva Loka, and bring to, the water of the Ganges. But in the dynasty of Sagarmaharaj, then Bhagirath, he appeared. Then Bhagirath, he also performed hard studies. Then, thousand, thousand years, he performed hard studies. Then, he went to Brahmaj, Brahma Loka, Sattva Loka. And he asked Brahmaji, please give, please give, this, good bathing, water of Lord, Vaman, Dev, there called Ganga Devi. Then Brahmaji, just give one drop, the water of the Ganges. But Ganga Devi, she told, I don't want to go. I don't want to go, material world. Because Ganga Devi, she told, if I go, material world, here people also, always, contaminated, sinful activities. Papa Karam. So, I will be contaminated. So, I don't want to go, Prithvi Loka. Understand, no one come, in Prithvi Loka. Because, it is the material world, so much, also, contaminated, with, sin. And, these things. But, Bhagirad, he did many stops, two, three, these things. And, then, Ganga Devi, she told, okay, I will go. But, one condition, and, I go very quick. But, if anybody, have to, what is God? Support. And, to force, where, of my stream, of my stream, of water. And, then, Ganga Devi, then, Bhagirad, he prayed to Lord, Shiva, 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 and, Shiva Ji told, then Ganga Devi, she also, came in here. Sattva Loka to, Shiva Loka. and, after Shiva Loka, Ganga Devi, also, what? And, what is called? Warpool, in the, deadlock of, Shiva Ji. And, you can see, Ganga Devi, see, all his things, in the deadlock of, Shiva Ji. and, Bhagirad, he also, many stops, the Lord, Shiva Ji. And, Ganga Devi, again, said, no, no, I don't want to go, Prithvi Loka. And, then, maybe I go only, Sarga Loka. And, because, Sarga Loka, sinful, no, Papakarma. And, actually Sarga Loka, Papakarma, or no, Punna Karma. No, simple activity, no past activity. And, so, Ganga Devi, she was staying in, India. But, Ganga Devi, three stands also. But, these are three names. What is called? Mandakini, Bhagirath, Bhagirath, Bhagirath. Bhagirath. And, another, Bhagavati. Bhagirath. So, in Mandakini, she was staying in, India. Actual, Ganga's, one name is, India. Sarga Loka. She does not want to come, in the mental. Very nice people study, but, happy to come in the mental. And, that time, one day, Dhruvasa, Duruvasa Rishi. Duruvasa Rishi, he came, in Sarga Loka. Then, Sarga Loka, he saw, Ganga Devi, Ganges. Then, Duruvasa Rishi, one day, he was taking birth, in the Ganges. Duruvasa Rishi. And, then, Ganga's, high tide came. Then, Dhruvasa Rishi, his clothes, took her. Then, Dhruvasa Rishi, became very angry. Dhruvasa Rishi, gave a curse. Hey Ganga, you have to go, and, down. Then, Ganga Devi, said, I don't want to, then, don't worry. Then, Dhruvasa Rishi, give. If, any sadhu, Mahatma, will come, and, take birth, then, you will, because, Ganga Devi, she told, if I go, Dhruva, Pratipi, look. They are people, always committing, sinful activities. So, they will take birth, in my, water of the Ganga, then, I will be contaminated. Then, the Raja Rishi, told, what is? When sadhu, will come, and, take birth, then, all your, and, contamination, will, finish. So, then, Ganga Devi, agreed to come. Hey? So, another stream is going, very strong. And, enter, in, what is called? In, Patala. Patala. That is called, Bhagavati Ganga. Going down. And, another stream is coming, Bhagirath, he is brought, there is Ganga, but, Ganga Devi, she told, I will go, and, why you should not, turn your face to me. And, Bhagirath also, and, what is called? Blew the conch, conch, then, Ganga Devi, she is coming. And, behind Ganga Devi, she is coming. And, what is the Mother Devi, then, Janudip? After Janudip, then, we are going to, Madhadram Devi. Eh? Madhadram Devi. You understand? Where you are taking the, what is called? Ketchiri Prasad. Eh? Ketchiri Prasad. So, now coming in this way. Then, Bhagirath, he saw, Ganga Devi is not coming. So, what happened? Actual worship, they are there, Rishi, Janu Rishi. Eh? He was doing, he was doing, he was doing, Thakurji. Then, Ganga Devi, he came, and Ganga Devi, took it. He is all the, Parpenila, of worship. Eh? Then, Janudip, eh, Rishi, he took, all the water, eh, drank, and put, in his, so Ganga Devi is not flying. Then, when Bhagirath, he turned his face, they say, Ganga Devi is not coming. Then, what happened? Now, Ganga Devi, of? Janu Rishi. Janu Rishi. Bhagirath, also, took two things, Janu, eh, Janu Rishi. Eh? Then, Janu Rishi, okay, I am getting out. Then, Janu Rishi, just, actually, Shastra was saying this, and he, manifested the Ganga, again, from his, what is called? thai, that's called, Jan. For this regard, Ganga's, another name is called? Janu Rishi. 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 just jamana. Janu Rishi. The Shastra's, Janu Rishi. this one? Dr. Janu Rishi. No, no. That's Janu, that's right. Janu Rishi. Então, por isso, Gangas, um nome é chamado Janavi, porque ela também se manifesta de Janavi. Então, por isso, Gangas, um nome é Janavi. Então, ela também se manifesta de Gangas, e ela também se manifesta de Gangas, e ela também se manifesta de Navadir Dham. E ela também se absorve em estacidade. Porque ela percebe que, principalmente em Kalijub, Krishna, ele apareceu na forma de Satchinandana Gaurha. E por isso, ela não quer sair de Navadir Dham. Ela é apenas um pouco, indo aqui, 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 aqui. E por isso, ela se manifesta de nove países. Isso é chamado de Navadir Dham. Nove países de Navadir Dham. Isso é chamado de Navadir Dham. Nove países de Navadir Dham. E outra, Janavi Dham, que é o que é chamado de Gangas, que não quer ir para Navadir Dham. Porque ela percebe que, em Kalijub, Larchitana, Mahaprabhu, ela fará com essa lela, em Navadir Dham. ... ... ... ... ... Você vai para o que? O que é chamado? Ganga Sagara. Entendeu? Ganga Sagara é o que significa? Ganga é o que significa? O que é chamado? Ganga Sagara. Ganga Sagara. O que é o Ganga Sagara? É o que é o Ganga Sagara? Então, hoje é muito super excepcional. Em que vocês se lembrar... Então você se lembra do Ganga, então você vê tudo bem, então você vê tudo bem. Ganga, você vê muito muito. Um dia falo sobre isso no cata, os que sejam no banco do Ganga, eles sempre glorifiam. Cando há o Ganga. E aqueles que estão vivendo na Brindavan, na bank de Jabuna, estão dizendo, Jabuna Devi, ele é o melhor. Então, um King Akbar Batsahab, o musulman king, ele chamou todos os panditas, aqueles que estão vivendo na bank de Gangas ou na bank de Jabuna. E eles discutem sobre a glória de Ganga e Jabuna. E aqueles que estão vivendo na bank de Gangas, eles dizem que Ganga é o melhor. E aqueles que estão vivendo na bank de Jabuna, eles dizem que Jabuna Devi é o melhor. Todos os panditas, eles dizem que muitos evidências de Vedas, Paranhas, Ufundas, Sastras. Quem vai dar a decisão, a decisão, a decisão? Quem vai dar a decisão? Quem vai dar a decisão? Quem vai dar a decisão? O panditas dizem que Ganga é muito perigoso. Tem muitas glorificações de Gangas. Entendido? O que é o nome? Sankara Charja também glorificou a Ganga. Sankara Charja é Sankara. Sankara Charja, Sankara Sankara Saksat, Lord Mahadeep. Vaishnava-nana, Jathasambhu. Just acting the role of impersonalism. Amaya Vata-Jurajah. Akshil is the pure devotee of Lord Krishna. Vaishnava-nana, Jathasambhu. Sivji, the topmost question of us. So Sivji, he knows the glories of? He can be. For this regard, Sankara Charja, very nice. Sivji, the top-stuti of Ganga. Bhat-stuti. Arispa. Devi, Sureshuri, Varvodhi Ganga, Trubana, Tarerim, Tarla, Tarangi. Sankara, Mamuli, Nivajini, Vimalai, Mamuti, Rastanga, Vada, Kamali. A nice Ganda-stuti. So in this way, everybody glorifies. Once, Garura, the carrier of Lord Vishnu, flying over the Ganga. In the meantime, Garura, he saw one snake, hiding in the hole, very close in the bank of the Ganga. Just his mouth a little bit up. Then Garura very quickly came and caught the head of the snake with his clutch and fruit. just touched the tail of the snake in the water of the Ganga. Then snake left his body and manifested four arms. And that's Chotrabhuja. You know? Sankara Charja. Then, that the soul of snake manifested in the form of Chotrabhuja. and Chotrabhuja. Then he seated on the back of Garura. The Garura, he brought him Vaikant Radhaam, Balavindana. How is the powerful water of the Gangaes? The water of the Gangaes is not ordinary thing. Many scientists, they also research the water of the Gangaes. They have what kinds of inside India. You can keep any ordinary water in your house in one bottle. Maybe after three years, you can see there are many bacteria. But if you keep the water of the Gangaes, even if you keep a hundred years, ten years, twenty years, that water will never be contaminated, no bacteria will come. Because that is called Brahmadravattam. Brahmadravattam means, transfer into water. That is the food bathing water of Lord Bavande. That is called Brahmadravattam. Ordinary water, and what is called the foam, foam of bubble will come. That is not, that water you cannot use for Thakurseva. Very simple. This Shastra is saying this. But the water of the Gangaes, even the bubble will come, bubble and sand. And that water you can worship for Thakurseva. That means the water of the Gangaes, that is called transcendental. That will never be contaminated. Other water also contaminated, if the, what is coming? Such bubbles. Bubble coming. Bubble coming. But the water of the Gangaes, even the bubble will come, that will never be contaminated. Always pure, paritra. So why others water, and also bubbles coming, and empty. That is called the, I think, three or four persons, they took the sinful activities from Indra's, what is called? Pramushap. Katha is another. Pramushap. Pramushap. Shubha Bhagavat also explained this. Pramushap. Pramushap. now coming in this way. How is powerful? The water of the Gangaes. Very powerful. If it's not available for the holy is the Gungaajara. Então, como vamos fazer a água do ganho? Só para tomar a água do ganho. 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 Você vai ter o mesmo benefício. Entendeu? Porque, às vezes, não está disponível a água do ganho. Especialmente nos países ocidentais, como vai ter água do ganho. Você pode pegar algo comum, tomar tudo assim, e cantar. Então, você pode colocar tudo assim, cantar com um pacote, para desequilá-lo. Boa noite. 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 Esse mantra você chante também, você recebe as mesmas frutas, você vai tomar um bairro na banheira. Entendeu? Eu sou seca, eu sou sofrer, fivar, então como você vai tomar bairro? Não se preocupe, apenas chante ganhe, ganhe, ganhe. Você também recebe as frutas, você vai tomar bairro na banheira. Então, em isso aí, os brahmanas, os panditas, os que estão vivendo na banheira de jangas, eles glorificam so many evidências de jangas. E os que estão vivendo na banheira de jangas, eles também glorificam jangas. O que você está fazendo? Estava-vara-ra-vinda-vinda-vinda-vinda-vinda. Yavuna, asteta. A sastra também explica, just to utter the name of Yavuna, 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 there is always simpler to understand. What would we say? To take Vadi in the Yavuna. Yavuna, very important. E se você precisa de uma bha-tri doj, você precisa de uma bha-tri doj. E se a dudes e a dama-tri doj é a bha-tri doj. Pois se a irmã e a dama-tri doj, você precisa de uma bha-tri doj. Então, se a irmã e a mãe de um cateleiro, a pessoal vai sair da bha-tri doj. e o irmão e a irmã e irmã. E o irmão, o irmão, o irmão e irmã. Os irmãos e irmãs, o irmão e irmãs, o irmão e irmãs e irmãs e irmãs, o irmão e irmãs, não se levam para o irmão. O irmão de um sastra também expressa, E da banca do joguna ou da banca do gangue, apenas 400 metros. Se você caminhar, o ar do joguna ou gangue também é purificado. Entendeu ou não? Para esse lugar, muitas pessoas querem viver muito perto da banca do gangue e joguna. Você pode ver que a maioria das cidades são construídas na banca do gangue e joguna. Por que? Porque essa é a região. Automaticamente, eles vão ter benefício. Eles vão ter a banca do gangue e joguna. Quando eles vão ter a banca do gangue e joguna, Então, o que vai dar a decisão? O que vai dar? Ganda ou... E... 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 But Akbar Baasstayas was just like arranged for you before sunrise, before sunset, you contacted... E... 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 e Konditas, porque todos eles estão strong, e eles dão evidência do Vedas, Puranas e Sastras. Eles são todos eles, e eles dão, de Ganda e de Jogna e de Jogna e de Jogna. Então, Jeeva Kastaini para ouvir todos os seus argumentos. E eles dão evidência do Sastras. O que é Gamuna Devi? E quem é Gamuna Devi? E quem é Gamuna Devi? Eu disse que Gamuna Devi, que é isso? O que é Gamuna Devi? Vissakha Devi, Gamuna, um nome também é Vissakha. Se você foi do Gamuna asleep, a você vai se увидеть, o que éопosso? Vissakha Devi. E quem é Vissakha Devi? Com os dois? A primeira série é das permanentes, Vissakha Devi. Visagadivi, so Visagadivi Joguna, she is the Sakhi of Simhati Radhida, and Joguna's many also extensions, Kalindi, Joguna, this thing also, Kalindi, Joguna, one name is Krishna, one Sakhi also named, there is Simhati Radhika, one Sakhi name also Kalindi, and another Kalindi, Dharaka also there, So, Joguna said, then he told me, your wife and your maid servant, who is her? You understand? In your house, your wife, both are working, Sakhi see, your wife Sakhi see, and your maid also, Sakhi see, But, who is her? Why? Because, why is the relationship with you, got it? Are made? So, in the same way, Visagadivi, Joguna, the very nearest death of Sri Krishna, And Krishna performed sweet, almost past tense in Joguna, Krishna sang Bhagavan, he performed sweet, almost past tense in Joguna, and Joguna Sakhi, or Visagasakhi, Or Ganga, who is Ganga? Who is Ganga? Who is Ganga? Who is Ganga? I told, allah, food bathing, water of Bhamudin, not Krishna, Krishna's incarnation, Bhamudin, So, who is Ganga? Who is Ganga? So, who is here? Your food bathing, water? Or, your Sakhi? So, that means, Joguna Sakhi, pass pro, Joguna Devi, see, higher than Ganga. And, then other parties, Brahmanas, When I was 20,000 years old, he was a little bit upset. We also gave so many evidence from Shastra, Then we see, now Jibbha Singh, pass pro, Ganga Devi, see, inferior. Or, Joguna, see, higher. But, Jibbha Singh, pass pro, again, also very nicely reconciled. And, actually, I told already, they are, in Guru, transitioning to the world, Golubindavan, they are also Joguna Sakhi. And, also, Ganga Sakhi. And, the Sakhi of Srinivasan. So, then we go, don't worry, actually, both are Sakhi of Srinivasan. One is, one is, and food bathing, water of Bahamandeep, or another Ganga, there is a Ganga Sakhi of Srinivasan. But, once, I said it, Jibbha Singh, pass pro. Krishna, pass pro, Shri Dhamma, pass pro, in Joguna and Vandava. This is true. Namka Bihar, water sporting past time. And, what is that? Shri Dhamma, water sporting past time, in Joguna. So many Nira Jibbha, Joguna Jibbha. Krishna, so many past times, in Joguna, water sporting past time. What is it? But, same Krishna, then, appeared in this college, in the form of Sachinandana Gaurari. But, who is Sachinandana Gaurari? Combined form of Radha and Krishna. That means, Chaitanya Mahaprabhu, Sachinandana Gaurari, in the combined form of Radha and Krishna. And, inside Krishna. Our essence is Madhya Radhika's complexion. So many Raha Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, the combined form of Radha, Chaitanya Mahaprabhu. And, Chaitanya Mahaprabhu Nimai, what did he? In Navadir Dham. And, he also found, he also found sweet Lila in Ganges. He? Understood? This thing. Same Lila, Vrindavan, and Krishna and Simuti Radhika. And, same Lila, Chaitanya Mahaprabhu, Radha and Krishna, found sweet Lila in Ganges. So, that means, who is here? It's a difficult to understand. But, he also said, Chaitanya Mahaprabhu. He is the embodiment of magnificent and magnanimity. So, in this way, Jibur Sipata began reconciling. And, without taking shelter and religion about Sachinanda and Gaur Dham. And, Gaur Dham. Without taking bath in the Ganges. No one can go. And, Vrindavan. And, Gurudev told, very nice to have. If you take bath in Navadir Dham, at the place. And, Nidya Ghat. And, Nidya Ghat. And, you will go, in where? In Javuna and Gaur Dham. Gaur Dham. And, that means, conclusion, Jibur Sipata is concluded. Dham. And, first takes and start with the feet. Or, Sachinanda and Gaur Hari is Dham and Ganges. Then, you will go. Then, you will go. Navad. Then, take bath in the Ganges. And, here, there. Javuna. 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 Jath, Jath, Gaur, Padara, Bindi. Bindi, Bhuvat, Kiddapun, Punya. Tath, 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 Kidd, Kidd, Ata, Samad. Tath, Tatham, Kidd, Ata, Samad. Tatham, Kidd, Ata, Samad. Tatham, Kidd, Kidd, Ata, Samad. Tatham, Kidd, Kidd, Ata, Samad. Yes, I lead this Kali. Yes, I lead this Kali. And, Jath, Jath, Gaur, Padara, Bindi. If there is a lot of Sukriti, then you will take center of Sachinanda and Gaur Hari. Or if one who takes center of Sachinanda and Gaur Hari, automatically, Radha, Padam, Vaj, Sudara, Kumbura, and Radha, Prem, Samad, what will manifest in your heart? Understand? So, Jath, Jath, Gaur, Padara, Bindi, Bindi, Vaj, Kidd, Punja, 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 Punja. Are there the Dhi? Yes? And what you can say? No? 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 No, no, no? No! Yes, this is a great essay. Se você chant kristana, você tem que considerar o offensio. E se ofend, se o kristana não se não se não, você tem que fazer. Mas não se não conheço nenhum espírito. Você chant kristana, 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 para quem está o prêmio manifesto. Então, o que você tem? Gaur-dham, Gaur-naam e Gaur-katha. Gaur-katha, eu entendi? E Gaur-katha, eu entendi? E Gaur-katha, eu entendi? E Gaur-katha, eu entendi? E parto com a sweet leela? É Navaddev-dham. E pesali? E parto com a sweet leela? É? É? Arifat. Ganges. Ganges. E? Então, eu entendi? Gaur-katha, eu entendi? Gaur-katha. E? E? Gaur-katha, eu entendi? E? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, na mesma forma, se você for nabatipa dama, você vai ver todos os pecados. Isso é verdade. Mas uma condição, é? Você não pode? Comitê-se novamente. Papakaram. Entendeu? Ok. Agora, fazendo a mesma coisa. Então, como você vai ter a glória? Não, antes que você... Isso é verdade. Vais para uma vida... É fácil para tirar cada vida. Eした, então, que significa mahtapra. Go�no dama. Goornama. Goorn-nam. Goornama... Canção... Goornita-nande-nah Dennis Oviachara, Namba اليiva premdar, oA Sanders. Shri Udhar, em? Yes? Kristus Nam Kare Aparadirvichat. If you chant Holy Name, you have to consider ten ofense of Holy Name, Nam Aparadirvichat. But Gourlitta Mandir, Nankre Souryichat. Gourlitta Mandir, just to chant Holy Name, Just to touch them, just from Navadir. Ven, apod, pray Holy Mandir. Você entendeu? Tudo isso. Então, muito cuidado. Não se comem com nenhum... ...mão se comem com nenhum... ...mão se comem. É muito importante. Dhamma-vas significa... ...não se comem, dhamma, brindavan, qualquer dham. Então, não se comem, dhamma. Eu não sou uma civilização. Vamos para o nome. Deixe-me. Obrigada. Eu não estou ouvindo. Ele não ouve também. Ele não ouve também. Ele não ouve também. Ele está muito bom. Tudo bem, mas ele vai... Ele vai me perguntar para o seu corpo. Ele está sentando para o seu corpo. Ele está muito bom. O Mahaj, o Mahaj, o Mahaj. Boa. Seu. Tem certeza? Seu. Talvez um outro lado vai vir. Ou o outro é o outro. Seu. 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 Vem outro sado e você fala a mesma coisa para o outro sado? Seu coração é dele, não sei o que. Você pegou o meu coração e foi embora. Todo mundo tem que comer kittiri. Kittiri? O que você quer, você pode fazer três vezes, quatro vezes, eu gostaria de fazer isso, isso é para você. Obrigado por fazer o Harikata, Maharaj, eu preciso ir, eu vou para minha casa em Goiânia. Eu acho que o Atchuta está conduzindo, e nós também pedimos um taxi para ir. Ele não vai? Não, ele já foi ontem, ele tem um trabalho, não, hoje ele vai para outra cidade, ele tem um trabalho, ele vai para sua própria cidade, Anápolis, não para o Brasil. Oi, oi. Oi. O que aconteceu agora? Ela foi, a senhora? Sim, ela foi para o hospital, tomou um x-ray, ela não rompiu o dedo, só pôs, e ela tomou algumas medicamentos, e ela vai estar bem. Guru Mers. Não, não, não. E aí, essa doação que o Brahmacharya nos dá para alimentar o ano inteiro o tempo, porque é muita doação que você precisa. Não, você precisa cuidar, seu corpo, 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 seu corpo. Um dia, ela estava muito perto de mim, e depois eu fiz com a dama e eu estava com a dama e eu estava com a dama. A dama e a dama e a dama e a dama. Você falou, tudo isso é só. Ainda assim, o bebê vai ser morto. O dedo está na cabeça do bebê. Ele pode ser muito cuidadoso. A gente tem que fazer uma superação especial. Na Índia, o que ele chama? O Makarashangra. É muito super excelente e especioso. Mas o pior bhakti tem que estar fazendo aqui amanhã um dia. Se amanhã, hoje, não tem problema. Hein? Harikatha, Pitanya, não tem problema. Hein? Ganga Mahatma. Você deve se lembrar? Ganga Mahatma. Hein? Você tem um livro? Você tem um livro? Você lê a música do Gandhi. Você tem um livro aí, gente? Feito. O que é isso? Ganga Stotra? Ganga Stotra? Alguém, por favor, lê aí. Pelo menos assim, você toma banho no Gandhi. Canta. Você não quer tomar banho no Gandhi, mas você tem que acabar fora. Então, você não quer tomar banho no Gandhi, mas você tem que acabar fora. Quem que canta bem? Não quer tomar banho no Gandhi. Estou a melhor banho no Gandhi, não quer dizer assim. Não quer tomar banho no Gandhi, mas você tem que acabar com o amor. Se não quer tomar banho no Gandhi, mas você tem que acabar com os outros. Amém. 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 Clocetumático. Sim, todos os seus sinos serão destruídos. Mas, novamente, você não vai me colocar sinos. Se você comete o sin, todos os pecados são destruídos, mas não cometa um pecado de novo, senão volta todo. Se você comete o sin, todos os pecados vão voltar. É, vão voltar. Que nem o banho do elefante. O banho do elefante. Pega mais aqui a água. Dê gotinhas para dar uma gotinha para que agarrasse. Pega. Temos de tarde, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você cometeu, mas não só vamos morrer. Tchau. Eu vou fazer tudo para o meu nidá. Por que você ganha dinheiro para o meu nidá? Hein? Para o nidá, nidá. Tentei. Nidá, e água. Quantas dólares? Quantas dólares? Quantas dólares? Quantas dólares? Quantas dólares? Não. Não, 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 não chegou a minha. Sim. ... ... ... Obrigado. 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 Eu também estou pensando, eu invento uma revista especial, uma revista especial, em 2021, por centenares de Gurudevas. Então, todo mundo tem que escrever, e você tem que enviar sua foto e seu texto. Se você quiser escrever, você também pode enviar o que está acontecendo. Gurudevas, você tem que enviar sua foto e seu texto. E aí, eu quero mostrar uma coisa. Você entende? Você entende ou não? Você tem que escrever e mandar. Sim. Você entende? O que é isso? 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 É isso. Boi Ani. Boi Ani. So, bravo, design. She's a very nice, she did the design for Guru Devos book before. So, before, my father was the book, right? OK. OK. You finished, or not? Yes, I finished. This is almost finished. How many pages do we have? Oh, so, no, I'm saying we only, ah, 46 pages. Yes, 46 pages. And now she's, maybe this week she finished. OK. Yes. 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 OK. Yes. Yes. Everybody, we write. Eh? Little, little, like, as you like. What is yours? Yes. Everything. Eh? Yes. Even those who are not medical, no. Eh? Those who are medical. Those who are not medical, everybody can write. Mm-hmm. Yes. Yes. What is it? It says your, yes, yes. Well, we are on this nice magazine, no? Yes. This picture is written by, eh? Oh, what is it? Malini, maybe? Malini is the picture of here. Yes. And, on the other side is the picture. You understand? Yes. Yes. And, I'm thinking these, eh? Yes. Whatever. O autor atual é capaz de entender quem é o autor, muitos Malinenses. Então, como é que é isso? A gente vai enviar nossas fotos. A gente vai enviar nossas fotos. Você tem que enviar sua própria foto, não é? Marlene está escrevendo, ela vai enviar sua própria foto para saber quem é o autor. Mas Krishna Jeovina is asking, her picture can be one picture she has together with Shila Gurudev, herself and Gurudev, or has to be her mom? Oh, she's thinking, she's saying, when she was there, with her picture, with Gurudev. Yeah, I can send. But it should be clear, everything can happen. I can send also. We'll check. How is that? Generally, we are giving the instruction, because not everybody also took pictures with Gurudev, not even there. You can send, this is also possible. But generally, everybody also gives, they send their own picture. As we give you that. You give this article. Your article, then your picture will be there. . Yeah, one of the new pictures. Then, according to the attitude of what you are writing, then that Gurudev picture also will be there. . Why you are seeing, why you are doing, why you are using these things. . Also, Não tem mais dez línguas, dez línguas. Não tem mais dez línguas, não tem mais dez línguas. Não tem mais dez línguas, não tem mais dez línguas. Não tem mais dez línguas, não tem mais dez línguas. 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 Não tem mais. Não tem mais dez línguas.